É isso aí rapaziada, inscreva-se no canal e assista as notificações para receber os nossos vídeos e lives sempre em primeira mão, valeu! É isso aí rapaziada, aqui a gente não se cansa de realizações E hoje eu estou aqui entregando mais um amigo da Loco, PCX, DLX 2020 Do meu cliente e amigo aqui, o Balvin, né? Balvin É isso aí Balvin, fala para nós aí um pouquinho de gentileza, o que é que tu achou do processo, cara? Gostou? Gostou da condensão? Gostei, foi rápido, duragem, com apenas 10 dias eu fui contemplado aí no lance final e na casa de graça foi legal É só procurar, tem ajuda da gente lá também que ensina Ferenciado, né? Ferenciado 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 Recomendo que vocês vão levantando o equipe que está aqui no local Recomendo, 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 não é que me falam Quantos dias de consórcio mesmo? 10 dias 10 dias de consórcio Isso aí rapaziada, faça você de novo amigo e venha você também realizar seus sonhos, desculpa O que você está aqui agora? São Vicente Ferenciado Aqui, beleza? Valeu Valeu E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É isso aí rapazada, PCX e LX 2020 do meu cliente e amigo aqui, Valmi. E aí meu querido, gostou? Adorei, beleza. Dez dias? Dez dias de contemplação. Qual foi o lance que tu veio? Foi muito alto? Quatro mil. Quatro mil de lance. PCX e LX. Valeu, obrigado. Valeu, Valmi. Vai com Deus. Olha, uma observação importante. Meu cliente acabou de sair da loja com a PCX, né? DLX 2020. Como que ele pegou ela através do consórcio? Ele pegou a carta de crédito, né? Da CB Twister. E assim, com a carta de crédito, pode realizar o sonho dele e sair da loja com a sua moto zero quilômetro. Beleza? Uma vez que a PCX não tem no consórcio. Aí eu recomendo o quê? Você fazer o plano da CB Twister e assim realizar o seu sonho. Valeu, tamo jogo. Valeu, tamo jogo. Valeu, tamo jogo.